Bom, começando aí, no caso, nossa aula de hoje, né, a gente vai estar falando de algumas coisas relacionadas aos assuntos, né, informação, ciência e métodos científicos, que é uma etapa do TCC1 que, na verdade, ela tem que vir depois da literatura, certo? Mas antes da gente entrar na parte textual, eu gostaria inicialmente de abrir esse primeiro momento da aula para que vocês tirem suas dúvidas gerais. Mas, mediante vocês tirarem suas dúvidas gerais, eu já emendo aí em alguns avisos que eu teria que falar, beleza? Aí, para a gente ficar organizado, como é que eu vou fazer? Exato, levantem a mão aí, certo? No software, né, não adianta levantar a mão em casa, que ninguém vai ver. E, à medida que for levantando as mãos aí, eu vou passando a palavra, beleza? Então, seguindo a ordem alfabética aí, vamos começar por Douglas. Douglas. Douglas está perguntando por chat, a próxima entrega do TCC... Espera aí, Douglas, que caiu aqui. A próxima entrega do TCC está para quando? É para entregar só as não textuais... Só as não textuais que você fala o quê? São os elementos pré-textuais que você... Não, é para entregar a introdução, cara. Respondendo a sua pergunta aí, já pode ser a dúvida de alguns, né? Mas até hoje, 24 de março de 2020, certo? Eu estou datando a aula justamente para quem assiste e sabe que até hoje... A gente não recebeu nenhum comunicado oficial da coordenação de curso para a extensão de prazos, certo? Por quê? Primeiro, eu entendo que a gente está trabalhando em função do prazo que vai encerrar a sexta-feira, que é dia 29. Então, a semana foi planejada até o dia 29, certo? Segundo, eu tenho quase a certeza absoluta, de 99%, de que provavelmente vai ser estendida essa nossa temporada de home office. Porque o período de expansão do corona, né? Ele está previsto aí... Eu acho que é domingo, dia 29. Então, o período de expansão do corona, ele está previsto para a metade de abril, para o começo de maio, né? O pico, assim, total de epidemia, certo? De pandemia. Então, até agora, nada de prazo, de extensão, certo? Dos deadlines da introdução. Então, segue a primeira entrega. No caso, a primeira entrega não. A entrega que está prevista por dia 13 de abril, que é a primeira versão da introdução de vocês. Eu já vou fazer o gancho em outra pergunta. Aliás, em outra observação, antes de eu dar a palavra para o João. E teve outra pessoa aí... Isso, João. 13 do 4. Introdução, certo? Antes de João. E teve outra pessoa que levantou a mão. Acho que foi o Arthur, né? As bancas também estão mantidas, certo? Então, os horários... Bem como os horários de entrega da introdução, como os demais. Como também os horários de banca estão mantidos, certo? Então, a priori, tentem setar esse prazo que vocês estão trabalhando. Para que vocês tentem entregar essa introdução até dia 13 de abril, certo? Aí, o Rousseau está perguntando aqui. Professor... Deixa eu ler aqui, viu, Rousseau? O Instituto Unipê publicou que as aulas vão ficar suspensas até o dia 7 de abril. Eu não recebi nada oficialmente ainda. A gente não foi notificado formalmente, certo? Mas, como vocês já sabem... Então, o vídeo que chega até dia 7 de abril. Beleza? Então, conforme ainda também notificação, os prazos também serão continuados, né? Acredito eu que vai ser estendido, vai ser anulado, vai ser cancelado de alguma forma. Fala, João. O que você quer perguntar? Eu queria perguntar a respeito da introdução. Essa que a gente tem que entregar dia 14, ela é tipo o que já deve estar na introdução final? Ou é só a versão inicial? Porque eu não entendi isso direito. É a versão inicial. A sua primeira versão da sua introdução. Entendeu? O senhor recomenda ter quantas páginas? Cara, varia. Eu recomendo ter, em média, pelo menos umas 5 páginas por baixo. Pelo menos 5. Tá bem. Porque aí você leva uma versão boneca, que a gente chama, né? A gente continua usando essa linguagem boneca. Que é o primeiro protótipo dessa introdução, entendeu? Tem alguns alunos que escrevem mais, tem outros que escrevem menos. Então, vai variar. Não tem esse padrão. Posso só perguntar mais uma coisa? Pergunta. As bancas estão pra quando? Estão previstas pra semana de São João. A data de São João. Não é da festa de São João, certo? Entre 22 e 26 de junho, ó. Ou é entre 25 e 29 de junho. Alguma coisa assim. Não tenho certeza. Mas é entre o dia 20 e 30 de junho. Certo? Vocês vão ter aí 3 dias pra defenderem, né? Então, vai ser uma maratona de bancas. Beleza? Certo. Eu vou colar aqui no chat A playlist de TCC1. Não sei se vocês já viram lá no Blackboard. E no YouTube, certo? Eu já botei lá as playlists. E tem uma videoaula. Que é a videoaula 03 Que eu falo... Não, na videoaula 04, perdão. Na videoaula 04 Que eu falo que é a monografia justificativa e objetiva. Nessa videoaula 04 Ela tem 22 minutos. Eu explico bem direitinho O que é que tem que ter dentro da introdução De TCC1 de vocês, certo? Então... É... Videoaula 04 Certo? Estou botando aqui no texto Pra todo mundo lembrar O que precisa ter na... A introdução. Está lenta aqui Porque eu estou renderizando o vídeo, certo? Milena, fala Milena É importante que vocês falem Ao invés de digitar Eu acho melhor Todo mundo escuta O artigo também precisa ter 5 páginas de introdução Não necessariamente O artigo ele varia em média Entre 2 e 3 páginas no máximo De introdução Não faço isso não Até porque o artigo ele é enxuto Certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Estou vendo que a Bibi chegou aí, né? Deixa eu ver quem é que é o meu nome É... Fala Douglas Estou com a mão levantada Douglas Pergunta aí A nossa banca Nós escolhemos O deal e a coordenação A banca de vocês Quem monta Sou eu Certo? Não lembro... Não lembro... É... Não sei se vocês lembram Que eu passei até um formulário Pedindo sugestões De professores Que deveriam estar ou não, né? Na banca de vocês Certo? Então... As bancas que montam Sou eu Diz, Milena Pergunta Não tem mais nenhuma pergunta, não? Nada Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Enfim, certo? Então, acho que inicialmente seria isso Fala, Arthur Estão ouvindo A gente precisa fazer três A gente tem que fazer três cópias Do TCC, é? É, três cópias na versão De entrega final De impressão, né? Quando você for Gerar a versão final Aí você gera a versão final De entrega Que ela vai ter que ser impressa, né? Fala, cara Você tá com a mão estendida de novo aí Quer perguntar alguma coisa? Arthur? Adib, pergunta Adib Liga o microfone, Adib Caramba, eu queria evitar ligar Que tá uma bagunça aqui Com o vizinho É o seguinte Quem vai fazer a apresentação Do TCC 1 e 2? Como é que deve ser A respeito de entrega A respeito também Da apresentação Como vai ser definido? Ou vai ser na cadeira Do TCC 2 em si? É, boa pergunta Quem paga TCC 2 Automaticamente Já vai ser aprovado Caso termine em TCC 1 Certo? E as entregas de TCC 1 Elas são separadas De as entregas de TCC 2 Então Você entregar Fazer uma entrega De TCC 2 Não anula A tua dependência De TCC 1 Por quê? Porque corre o risco De você não defender TCC 2 E defender só TCC 1 Tá entendendo? Então no teu caso Adib Tu tá excursando os dois Mas você tem O primeiro prazo Pelo menos meu Que é dia 14 de abril A primeira versão Da introdução Certo? A tua introdução Que você vai entregar Então Tem que ter cuidado E se ligar Nesses prazos aí, né? Quem mais levantou a mão Inclusive aí Fala, João É, de novo Aproveito que é a última pergunta Quando a gente for entregar O TCC nesse primeiro semestre Ele tem que estar A gente tem que entregar Três cópias também Da introdução? Não Vocês geram um documento Um documento só Certo? Que vocês estão escrevendo Aí quando vocês forem Depositar pra banca Aí que vocês imprimem Três vias Se não três versões No caso Pra este semestre também Pra este semestre também De agora Isso Isso Tá bem Esse semestre vocês tem banca Normalmente Entenderam? Eles vão passar por Na qualificação, né? Oi? Mas só com a introdução É isso? Ou com o trabalho A gente vai fazer entrega Não O trabalho completo Até os restados preliminares, né? Que é o que eu Ok, ok, ok Certo, certo Mais alguém? Ninguém quer perguntar, não? Eu vou começar, certo? Bom, então como eu tava falando Vocês tem esse prazo aí De introdução Que é extremamente importante Todo mundo cumprir, certo? Acredito que quem trabalha Já deve estar home office Por obrigação, né? Então tentem separar Um horário do dia aí Um turno Um pós-turno De vocês de trabalho Pra que vocês consigam Entregar essa demanda Porque essa demanda É o TCC, certo? Na aula passada A gente falou sobre Introdução Relacionada a alguns aspectos O que é necessário Ter na introdução, certo? O que é que é importante A gente escrever João levanta a mão no novo Fala, João Abaixou O que é importante A gente ter na introdução Certo? Então Como eu já tinha falado Também semana passada Eu já gravei Algumas videoaulas pra vocês E na videoaula 4 Certo? Que tá lá no Blackboard Também tá no canal Eu explico bem direitinho O que é que tem que ter Dentro da introdução Então assista essa aula E eu acho que vai ajudar Muito vocês escreverem, né? Quais são os elementos Qual é a ordem cronológica Dos elementos Que vocês têm que ter Dentro da introdução Então Recapitulando, né? A introdução Ela é o capítulo 1 Do livro de vocês Do livro que eu falo Do documento de entrega Do TCC, né? Quando vocês terminaram A introdução Aí vocês vão pra parte De literatura De revisão de literatura, certo? O que é revisão de literatura? São as teorias que A gente condensa Pra que a partir dessa condensação Vocês possam ter Uma noção Do que é que precisa Ou não falar De estado da arte De teoria Pra que vocês apliquem No trabalho de vocês Professor, a literatura Ela tem que ter Quantos capítulos, exatamente? Vai depender Da complexidade Do teu trabalho, certo? Então pode ter Só um capítulo Pode ter dois capítulos Vocês têm que sentar Com os orientadores De vocês, certo? Tentem agendar Skype Tentem agendar Hangout Enfim, WhatsApp Não sei como é que vocês trabalham Pra que vocês se reúnam com eles Essa semana Eu já atendi Acho que cinco Dos meus orientandos Já consegui conversar, certo? Então quem eu tô orientando Que tá me ouvindo aí agora Já recomendo A gente daqui Pra sexta-feira Bater um papo Pra saber como é que tá Porque se nada impede De vocês tocarem A vida de vocês não Viu? A acadêmica A gente tá Sendo bem elogiado A gente não fala Os professores, né? Porque a gente tá conseguindo Dar continuidade De maneira síncrona Então vocês estão assistindo Aulas Ao vivo Aqui não tem gravação Tô falando ao vivo E a modalidade EAD Ela não é ao vivo A modalidade EAD Ela é assíncrona Ou seja Tem os conteúdos As mídias Vocês consomem Sob demanda Certo? E aqui não Vocês estão tendo aula ao vivo Então não é modalidade EAD É modalidade presencial Que provisionalmente Tá sendo transformada Em home office Certo? É bom a gente ter esse cuidado aí Pra não pensar que tá de festa Porque eu vi vários alunos aí Ou não vindo pra aula Com questões pessoais Eu entendo Ou simplesmente dizendo Ou pensa que não vai ter aula Que o professor não vai Botar aula naquela aula Porque o professor não vai Tá naquele horário Mas a gente já foi Recomendado A gente já foi orientado Que tem que seguir O processo normal Certo? Nos meus horários de aulas Vocês vão ter aulas normalmente E após a O capítulo 2 O capítulo 3 Enfim A quantidade de literatura Que vocês tiverem Vocês vão chegar No capítulo de Métodos científicos Certo? O método científico Ele é importante Pra que vocês entendam E delimitem a pesquisa De vocês, né? Na Unip Mais especificamente A introdução O template de introdução Tanto de artigo Quanto de 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 TCC final A gente criou uma sessão Que fala um pouco Sobre metodologia de pesquisa Então Essa aula Ela vai servir Para os dois momentos Para vocês qualificarem As pesquisas de vocês Então a minha pesquisa Ela é de que tipo Ela tem que natureza Certo? Eu vou usar que método Qual é a abordagem Da minha pesquisa Então Lá na introdução Na primeira versão Vocês já vão ter que citar Essa classificação Essa qualificação Do método de vocês Da metodologia de pesquisa E mais pra frente Vocês vão ter que estruturar Para que vocês possam aplicar A proposta Para verificação Certo? Acerca do problema Que vocês estão tentando resolver Então essa aula de hoje Ela A gente já dá duas tacadas Aliás Dois coelhos De uma tacada só Certo? Para que vocês possam Resolver Então eu trago aí Uma agenda Para vocês Dividida em três etapas Certo? Acredito ter tempo Para a gente falar De tudo hoje Só fazendo um parênteses Aí antes da gente entrar A aula de AI Ela vai ser na outra sala Não vai ser nessa Viu? Então quem está online aqui Quando eu encerrar A aula vai ter que ficar online Na sala virtual De inteligência artificial Porque já tem outra live Lá agendada Para 20h45 Então às 20h45 A gente começa A live de AI Então eu trouxe aí A agenda Que tem o que é conhecimento De maneira geral Certo? O método científico E suas abordagens Então nessa etapa dois Eu recomendo fortemente Que vocês anotem Para vocês classificarem Corretamente Para não levar Pancada na banca Em relação a isso E os métodos científicos Quanto aos procedimentos Certo? Então a gente classifica Os métodos De várias formas Mas eu trouxe As duas principais Que são as que vocês usam Em trabalho de graduação Quanto à abordagem Quanto ao procedimento Beleza? Então o que é conhecimento? O conhecimento na verdade Ele é a construção Das relações Interdisciplinares Inter Transversais Interconceituais Entre paradigmas Ou age de conhecimento Todos os quais a gente trabalha Então Quando nós vamos aplicar Uma determinada teoria Uma determinada observação Acerca de um determinado fenômeno Nós temos a informação Que ela não está tratada Então a partir do momento Que a gente começa A tratar essa informação Esse processo de tratamento Seja de A partir de um método científico Observe Hipotetizo Testo E verifico os resultados Então todo esse passo a passo Em que você vai Pegar teorias A partir de teorias Construir novos conceitos A gente chama de Conhecimento Então o conhecimento Ele tem por si só Uma, digamos assim Uma classificação comum Universal Independente da área Que você trabalha Certo? Você vai ter Um sujeito Que esse sujeito Vai ser um ser Ou vai ser Enfim Um ser vivo Ou não ser vivo Independente do sujeito Que você trabalha Certo? E você vai verificar Quão É aplicável A hipótese De gerar conhecimento Esse ser Ele vai estar Disposto Certo? Então o que a gente chama De cognoscente Então a capacidade É a possibilidade Do sujeito Ele estar ou não Presente para a produção Do novo conhecimento Ele possibilitar ou não Essa produção Desse novo conhecimento E o objeto Que é o que vocês vão estudar No caso O que é que você vai tentar Observar O que é que você vai tentar Resolver Então É muito comum Nas universidades Públicas Nacionais Internacionais As privadas também A gente falar Sobre o objeto De pesquisa Não sei se você Já ouviu falar Na sala Acerca de objeto De pesquisa O objeto de pesquisa É aquele Aquele fenômeno Aquilo que você Está almejando Para você Poder estudar Mediante A sua pessoa Ou outro Um grupo de pessoas Que está tentando estudar Acerca daquilo Então Hoje a gente sabe Que o conhecimento A partir da ciência Ele tem que ser empírico Não existe Um conhecimento Não factual Um conhecimento Dedutório Não factual Ou qualquer outro Tipo de conhecimento Que seja não provável Vou usar essa expressão Aí Certo Ah professor Mas existe o conhecimento Popular Que vem da aula passada Que eu falei Certo Que é em função Do senso comum O senso comum Ele não é empírico Seja o crer No ato da religião Não no ato Da crença Certo Seja Em uma ciência Astrológica O que você vai ter signos Né Fenômenos De comportamentos Enfim Astrais Sejam sentimentos Implícios Que não são representáveis Ou totalmente abstratos Enfim Então a partir do momento Que você não tem A capacidade Instrumental Ou até Fenomenal De conseguir representar O fato Certo Então ele não pode Ser considerado Como sendo ciência Ele não pode ser considerado Como sendo um método científico E Esse conceito Ele vem Digamos Percorrendo Desde a humanidade Até alguns séculos atrás Alguns milênios atrás Na verdade A ciência Ela não existia Então Digamos Havia-se muitos questionamentos Que o ser humano Pela sua ignorância científica Não existia Esses procedimentos Certo A única coisa Que rechava para ele Era o crer Do fenômeno Então eu acredito Que aquele fenômeno Acontece Em função De um comportamento Que era não explicável Então o momento da humanidade Existe esse meio termo Entre o crer O crer No sentido de entender Ou abstrair o fenômeno E o provar Que é você Ter a causa e efeito Ter a capacidade empírica De saber Que há uma consequência Para uma ação Que você Realiza Então Em poucas palavras Conhecimento ele é tido Como científico Quando você consegue Primeiro Não é nem explicar É você observar E a partir daquele momento Você conseguir explicar Como é que eles ocorrem Considerando Como pressuposto Pré-requisito Um conjunto de evidências Certo? Seja evidências Temporais Espaciais Humanas Não humanas Certo? Enfim Qualquer esfera Que você tem Que abstrair Representar E buscando A partir daí Construir novas teorias Obtendo-se Uma visão global Uma visão global Porque na verdade O que você vai estar Discutindo Nada mais é Do que apenas Uma forma De conceito Uma forma de visão Partindo da sua narrativa Então a gente não resolve O problema como um todo A gente usa A narrativa nossa De uma construção científica Para tentar discutir Resolver parte A pé de um certo ponto Certo? Uma narrativa Que a gente enxerga Como sendo Empírica E segundo Marconi Lacatis É o que eu acabei de falar O conhecimento popular Não é que ele não seja Considerado empírico Mas Ele não é considerado Digamos assim Formal Certo? O conhecimento popular Ele Ele é um Um conhecimento Que ele é um conhecimento Não Digamos Além de não serem Um científico Ele é um conhecimento Não validável Certo? Você pega os jargões Que a gente tem Nas cidades Você pega os jargões Que as pessoas falam Né? Às vezes você sabe Que o jargão Ele não pode ser provado Mas Por senso comum As pessoas acreditam Ou por experiência própria Certo? Ou por simplesmente Ser algo internalizado Como um padrão Não social Mas um padrão Comunitário Certo? Padrão social Existe o conceito De diferença Padrão social Para padrão comunitário Né? E pela natureza Do objeto conhecido Que o torna diferente Do método Estruturamento Utilizados para o conhecer Né? Por quê? Porque o método científico Você tem ferramentas Que você consegue construí-lo E essas ferramentas A gente chama de instrumentos Né? Qual seria o exemplo De instrumentos? Um questionário É um instrumento De validação De pesquisa Tá? Uma filmagem Uma gravação de áudio Qualquer outra Estratégia Pode ser considerada Como sendo um instrumento Ou para registro Ou para validação Ou para análise Ou para seleção Certo? Depende de qual etapa Do método Que você está construindo As etapas principais Variam de acordo Com cada método Científico Que você Constrói Né? Então Para que o conhecimento Pode ser considerado Científico É interessante A gente entender Certo? Como é que a gente Escala Delimitar todas as etapas Que você vai adotar Na sua pesquisa Para você garantir Que o resultado Da sua pesquisa Ele vai ser Vago, né? Então a primeira observação Que eu recomendo Para vocês anotarem É que o método Ele é construído A partir de etapas Certo? Então Quando vocês entrarem No capítulo Método da pesquisa Então a pergunta Que vocês devem se fazer É Quais são as etapas Que eu preciso ter No meu método Para que ele tenha um começo Ele tenha um meio Que tenha um fim Então o método Não é só uma sessão Ou uma subseção Ele vai ter que ter um começo Meio e enfim Certo? Apoiado em outros métodos Que já existem Para que seu trabalho Ele tenha validado Vou dar um exemplo próprio Meu Eu tenho alguns alunos Que trabalham com Computação Cognitiva Com foco em espécie Usuário, né? Que é o X E O cara quer criar Um software Para um O indivíduo Que esse indivíduo Ele tenha uma patologia Certo? Ou algum tipo de transtorno Ou algum perfil Muito específico Aí no caso Por que ele vai usar O método de OX E ele não vai usar O método de Jardim Software Porque O desenvolvimento De software guiado Para o design Ele constrói artefatos Para problemas específicos Para perfis específicos Como todo mundo Aqui na sala Já viu Quando vocês pagaram IHC comigo Só que ele não pode inventar O processo de design Que ele vai ter que Seguir Ele vai ter que pegar Uma metodologia Da literatura Ele vai ter que pegar Um processo da literatura Do jeito que vocês usam Scrum Ah, eu vou criar software E vou usar Scrum Por quê? Porque já é um processo Já é um método Que ele é consolidado Certo? A mesma coisa Para o pessoal de OX Vou pegar um design thinking Vou pegar um link section Vou pegar um design sprint Vou pegar o próprio design thinking Qualquer outra metodologia Que você queira utilizar E se baseando nela Você adapta O passo a passo Da tua pesquisa Do teu TCC Para que você consiga Ter sucesso na execução Porque a banca vai chegar E vai dizer Beleza Mas você tirou de onde Esse método Ah, mas eu estou tirando O design thinking Que serve Para construir artefatos Para problemas de pessoas E o ambiente Que aquelas pessoas habitam Então Vocês tem que amarrar Textualmente Justificar textualmente Por que você está adotando Aquele método científico Certo? Então Ele pode variar De acordo com o escopo Da pesquisa Ou de acordo com o propósito Da pesquisa Então em suma É um caminho Que vocês vão seguir E vocês tem que enquadrar E alinhar Com os orientadores De vocês Qual o melhor método Em termos de Enquadramento científico Para o que vocês vão Fazer, né? Quem for tendo dúvidas Só intervir aí Levanta a mão Abre o microfone De pergunta Ou digite no chat Porque eu acho que Essa aula de hoje Ela é muito importante Certo? Para vocês tentarem Se situar O que é que vai ser necessário Para vocês escreverem Mais para frente, né? E até dentro Da própria introdução Do TCC De cada um de vocês Então como eu tenho falado Ele é fundamental Para o desenvolvimento Da pesquisa, certo? De acordo com a proposta Que você vai trabalhar Então a adoção do método Como é que vocês vão Classificá-lo Depende de alguns aspectos Que eu citei aí Os quatro principais, certo? Relacionado primeiro A natureza do objeto De pesquisa Então relacionado Ao seu problema De pesquisa, certo? Lembre-se que Quando vocês lerem Objeto de pesquisa Vocês estão falando De objeto de pesquisa No caso O problema é o objeto De pesquisa O que você está estudando, né? Então vai depender Do teu problema, certo? Se você tem um problema Que é um problema De ordem tecnológica É uma ferramenta Então o método De avaliação De observação De hipotetização Que quer que seja De um software É totalmente diferente De um método De, sei lá Uma simulação De uma vacina Para uma determinada doença Então são problemas Totalmente diferentes Que vão ter que ter Métodos totalmente diferentes Certo? Então você pode adaptar Replicar métodos Independentes Para problemas também Que são independentes Mas tem que se entender Qual o objeto Qual o seu problema De pesquisa Para que você possa trabalhar A letra B Dos recursos materiais Disponíveis, né? Então não necessariamente O método Ele tem que ter Um monte de coisa Certo? Para que vocês possam Rodá-lo, né? Para que vocês possam Ter essa visão De execução, né? Então, sei lá Vou pegar esse exemplo aí Do que eu falei De alguns alunos meus Que usam O Design Thinking Como ferramenta de trabalho, né? Aí o Design Thinking Ele prega Que você trabalhe Ou que você observe Peraí Travou aqui Que você observe O cenário Daquele determinado Usuário Daquele determinado Persona Para que você rode Então Quais seriam os instrumentos Que eu teria Que são susceptíveis De eu poder usar Naquele determinado Tipo de cenário Ah, professor Eu consigo levar Um gravador Ah, eu consigo levar Um papel e uma caneta Consigo levar isso Consigo levar aquilo Então Não é obrigado Você pôr Todos os instrumentos Todos os recursos materiais Que existem Certo? Vocês tem que ter Pelo menos um Para que você A partir desse instrumento Você Ordene Oriente As etapas de processo Que vocês vão Desenvolver Então não necessariamente Certo? Esse processo Ele vai ser Obrigatório Na letra C Ele vai ser Do nível De abrangência Do estudo Então é importante Que vocês Terem uma opção De abrangência Do estudo Porque A partir da abrangência Do estudo Vocês vão conseguir Replicar ou não Esse processo Vou dar um exemplo Você vai criar Um aplicativo Para que crianças Aprenderem Português Só que você Está restringindo A tua abrangência Do teu estudo Para as crianças Você projetou O método Você projetou A solução Você testou Um cenário E que as crianças Habitam Com aquele perfil De crianças Então Seu estudo Ele não é aplicável Ou não é replicável Para adultos Para idosos Ou para crianças Que não tenham Aquele perfil Psico, social Ou físico Certo? Pela qual você Está avaliando Então Outra coisa também Que é extremamente importante É você delimitar O teu estudo Quem vai ser O público-alvo Onde é que vai ser Executada A pesquisa Quais são as condições Quais são as limitações Quais features No caso As vantagens Enfim Quais são Os aspectos Que você Delimita Que você torna Cada vez mais restritivos A sua pesquisa E sobretudo A questão Do ponto de vista Do pesquisador A ciência Ela Não torna Natural O pesquisador Ele participar Diretamente Da pesquisa Por quê? Porque senão Você pode enviesar Eu não lembro exatamente Quem que vocês Me recordam agora Eu me procuro recentemente Para Falar Professor Eu quero rodar Meu TCC Na sua disciplina De programação Entendeu? Se for O aluno Que falou comigo Recentemente Se tiver aí Se identifica Para que a gente Possa Conversar E eu disse Bicho Se você puder Rodar na minha disciplina Se você quiser Rodar na minha disciplina Tudo bem Não tem problema Por quê? Porque eu sou fora Eu sou Fora da pesquisa Então Ele vai Ele vai verificar Um cenário natural Se o pesquisador Ele estiver dentro Do cenário Então ele pode enviesar A cada pesquisa Aí pode ter Alguns de vocês Que podem dizer Professor Mas Existe uma modalidade De processo No caso De método Chamada Pesquisação Que é o quê? Que ela verificar Ou ela investigar O próprio pesquisador Como componente Do cenário Da pesquisa Beleza Aí nesse caso Você vai ter que Classificar a sua pesquisa Como pesquisação Quanto à Aplicabilidade De pesquisa Se ela vai ser Um experimento De campo Em que você está Inseco Se ela vai ser Um experimento Laboratorial Que você vai fazer A simulação Ou se é uma pesquisação Que você faz parte Dos personagens Daquele campo Daquele cenário E sem a sua ausência Aquilo ali seria Não aplicável Não Entendido Então Os métodos Eles dependem Desse passo a passo Eles dependem Desse procedimentos Metodológicos Para que você construa Certo? E que vocês tenham Essa visão De processo Da pesquisa De campo São desenvolvidos A partir de um método Ou de um grau De abstração Então Imagina aí Que todo mundo aqui Tem uma noção Do que seja abstração Eu chego para o teu cliente E falo O teu problema O teu cliente diz Aí você começa a modelar Então todo mundo aqui Tem uma noção De abstração básica Certo? Para pesquisar A mesma coisa E Você vai ter um problema Então você vai ter Que tentar representar Aquele problema De alguma forma Você não pode Tentar resolver O problema Com um todo Você tem que ter Um problema pequenininho Muito pequenininho Que você resolve ele De maneira prática De maneira direta De maneira segura Não adianta resolver Um problema gigante Que a gente não vai ter Escopo de suficiente Para resolver esse Problema Então quanto aos métodos Aí eu já vou abrir A sessão de perguntas Quando eu passar Dessas explicações Eles são Classificáveis Certo? Pelo menos Cinco ou seis categorias Mas as mais conhecidas Que a gente Trabalha aqui na Unip Certo? Questão de template Questão institucional São essas três Então a gente Tem o primeiro método Que ele é conhecido Como método dedutivo O segundo Que é indutivo E o terceiro Que é hipotético Dedutivo Certo? Então o método Dedutivo Ele é um método Que tem como função Você Pelo pressuposto Do hipótese E não considerar Qualquer outra fonte Ou qualquer outra Referência anterior Leia-se Teorias de literatura Premissas Dados Também Pesquisas Dados científicos Teses Teóricas Revisões Existemáticos Ou qualquer outro Princípio Para que A partir daquela Daquela premissa Ou seja Daquela informação Que você tem anteriormente Certo? Você construa A sua hipótese Você construa A sua ideia Então como o próprio nome Já fala É uma pesquisa Que Ela vai ter um conhecimento Digamos Em princípio Certo? Ó Eu vou levantar Essa hipótese E eu não considero Nada Anterior Nada Que me levou A chegar Nessa hipótese A partir dali Eu vou testar Se a hipótese Ela é verdadeira Então A gente costuma Falar Ou entender Que esse método Deductivo Ele usa o silogismo O que é o silogismo? Certo? É uma originalidade Própria Da construção Do pensamento E essa construção Ela é uma construção Lógica Que ela Parte do princípio Que você vai ter Enfim Uma teoria Que essa teoria Ela vai ser Deductiva Por que vai ser Deductiva? Porque não é uma relação Formal existente Entre essas Teorias Aqui a gente tem um exemplo Todo homem Ele é mortal Certo? E João é homem Logo João é mortal? Então Logo João é mortal Eu posso concluir Que João é mortal Baseado nesses dois Corolários Que eu afirmei? Ah professor Mas aqui é uma lógica De predicado Então você vai ter Uma lógica Associativa Certo? Então o método Deductivo Ele se baseia Nesse princípio E você ter Afirmações teóricas Certo? Que não diretamente Estão relacionadas Mas que a partir De afirmações Que eu construo Eu posso verificar Se existe Uma relação direta Uma causa e efeito Entre essas teorias Que a gente está Construindo Então qual a dica Que eu vou dar Qualquer um de vocês Que trabalhar Com teorias Que são paralelas Teorias Que se complementam Ou teorias Que na verdade Elas são Aplicáveis E na maioria das vezes Chega a ser um resultado Então esse método A gente chama De método Deductivo Quem é que pode me dar Um exemplo aí De um método Deductivo Por exemplo Eu tenho lá Que eu sei Sei lá Vou fazer Um caso De teste de software E eu sei Que se eu fizer Com a ferramenta X Certo? A maioria dos autores Dizem que aquela Ferramenta X Ela diminui Os casos De teste de software Dado em determinado Cenário Sei lá Vou fazer teste de software Um selênio Aplicado A código web Mas Eu Não testei Ou na verdade Não achei Uma literatura Que diz Que se eu aplicar Selênio Para um código Hospedado Em uma cloud Ele vai diminuir A quantidade de erros Certo? Então Professor Mas a cloud Ela é um software Web Beleza Porque ela está Hospedado em um servidor Que você pode consumir A partir da internet Então eu posso concluir Que o selênio Que ele tem vários testes Aplicáveis Em servidores web Ele também E diminui erros De casos de teste Então ele também Vai diminuir Erros em casos de teste Na cloud Mesmo eu entendendo Eu subentendendo Que a cloud Ela É uma categoria Ou ela é um formato De infraestrutura Para armazenamento De software web Você pode até Deduzir que sim Que você cria Uma Associação lógica Entre os conceitos Mas até que se prove Não Então até que você prove Que aquela Hipótese Certo? Ela é verdadeira Deduções Elas não são consideradas Como sendo empíricas Certo? A construção Do conhecimento A construção Do método Ele é sim Digamos Ele é sim Como é que eu vou falar? Susceptível Certo? De validado Mas Não naturalmente Ele vai ser empírico Então qual equipe Deverá se aprofundar No método No método Dedutivo Conforme tem No slide Então Seria mais ou menos Nesse princípio Que eu acabei de falar Certo? Quando você tem Teorias Que elas são Empíricas Mas Que você Subtende Que elas Podem ser Replicáveis E você não tem A prova Dessas teorias Algum de vocês Tem alguma pergunta Relação Método Científico Método Dedutivo Deixa eu abrir Aqui O chat Para olhar Aqui Rapidinho Fala Douglas Douglas Professor Vamos lá A dedução No caso Espera aí Que eu vou Puxar aqui Sabe A dedução No caso Ela pode ser usada Na critério De estudo Mas não De forma Obregente Boa pergunta Certo? Primeiro Ela pode ser usada Nem como critério De estudo Ela é como critério Para a organização Do método Certo? Tipo assim Quando é Ou quais situações Reais e práticas Eu vou botar Que meu método Ele é dedutivo Quando você tem Aplicações Em outros contextos Certo? Como esse que eu falei De caso e teste Ou teorias Que Elas afirmam Situações parecidas Mas que você Imagina Que no cenário Que você configurou Pela construção De evidências Ou pela A reunião De evidências Que você levanta Que pode sim Obter algum sucesso Certo? Então O exemplo De método Dedutivo São as próprias vacinas Até que se teste Você não sabe Se a vacina Tem um efeito Certo? Mas Considerando as evidências Que você reuniu Anteriormente Então você Há uma grande Probabilidade De fato Você ter um resultado Efetivo Então o método Dedutivo Ele não pode ser Aplicado De forma Abranjante não E o cara Pelo contrário Ele é muito restritivo Ele é restritivo A relação lógica Com a construção lógica Que você tem Das evidências Certo? Mais alguma pergunta? Ninguém vai perguntar não Então o segundo método É o método Indutivo Certo? Ele Um pouquinho diferente Do dedutivo Ele considera Resultados Maiores Ele considera Experiências Que foram validadas Anteriormente Ele considera Uma gama De outras Informações Que você já tem Que você relaciona Para que a partir daí Você se baseie nela Para hipotetizar A tua hipótese Certo? Para que você Cite Enfim Levanta uma pergunta Um objeto de pesquisa Para que você vá construir Certo? Vamos pegar um exemplo aqui Do método indutivo Todo gato é mortal O cara está afirmando O cara não está se perguntando Todo peixe é mortal Todo pássaro é mortal E por aí vai Então se você tiver Premissas afirmando Todos os animais São mortais Logo você pode Ter a premissa Que todo animal Dá a ser mortal Certo? Você tem evidências Suficientes E você tem Várias afirmações Ou várias premissas Que logicamente Certo? Não tem como Você desconstruí-las A partir do hipótese Que ela vai relacionar Essas premissas Então Esse carinha aí De Francis Bacon Foi um cara Que propôs justamente Esse primeiro esboço Relacionável A classificação das ciências Quanto as suas Evidências Então De uma maneira bem simples Está aí mais ou menos A diferença entre os métodos O indutivo Que você vai ter O experimento Que conduz A determinado tipo De situação Nesse caso aí Ele usa como Prática aí A corrente elétrica E o dedutivo Que ele Vai ter a generalização Mediante A teoria Que você vai estar Utilizando Certo? Tem que ter cuidado Porque a generalização Não necessariamente Replica Ou garante Que o método Ele vai ser aplicado Em todos os cenários Mas em cenários Que você consegue Correlacionar Certo? Uma relação Entre teorias Mas é uma relação Não evidenciada ainda Uma relação Que ela é puramente lógica Que é o que Grande parte E das pesquisas Da pessoa Mas da área Das humanas Eles traduzem No caso Eles trabalham Diferente da área Da gente Que trabalha mais Com indução Certo? Então Por exemplo A psicologia A sociologia A filosofia Teologia Os caras constroem Teses teóricas Gigantescas Então Eles deduzem A partir de Corolagens teóricos Construídos a partir De um entendimento Lógico Certo? E Epílico Em termos de literatura Se tiver União de evidências De literatura Dada uma determinada Teoria E as áreas mais Tecnísticas Como a Norte Trabalham mais Com métodos Indutivos Certo? Acho que 85% 90% Dos TCC de vocês Com métodos Indutivos Que vocês vão considerar Resultados anteriores Vocês vão considerar Quantos de dados Vocês vão considerar Trabalhos anteriores Que já fizeram Afirmações Se você pode refutar Ou não Para que a partir De ali Você consiga validar Sua proposta Não sei se ficou claro Para vocês Em relação a isso aí Se alguém tiver Alguma pergunta Tá Tá Mão Fala Se o áudio Tá chegando legal Se não tá Eu posso seguir, né? Fala, Douglas Estou te ouvindo Nada de perguntas Professor, no caso De um estudo Com material Totalmente seu Supondo Data set Ou algo do T É Só que o data set Depende Se for um data set De um terceiro Certo? Ele pode até Ser dedutivo Desde que você Não tenha Nenhuma evidência Suficiente Que ele gere Algum efeito Na hipótese Entendeu? Já se você tiver Um data set Que existem Digamos Evidências Para um determinado Tipo de comportamento Então o teu método Ele vai ser Indutivo, né? Na verdade Eles são muito parecidos Dependem mais Na configuração Pela qual você Apresenta, certo? Então quando é Que uma equipe Ela deverá se Aprofundar No método indutivo Seguindo esses Padrões que eu acabei De falar, certo? Seguindo dados Premissas Contas Informações Resultados Anteriores Para que vocês Baseem neles Para construir Sua hipotetização, certo? E o terceiro método Que a gente chama De hipotético Dedutivo Fala, Douglas Antes de entrar No hipotético Dedutivo Pergunta aí Notícias Podem ser usadas Como fontes Cara Assim Não há nada Que proíba Você usar Notícias Como fonte Certo? Mas se for Notícia Para argumentação Construção De argumentação Não retomento Porque a notícia Não tem Argumentação Suficiente Certo? Em termos científicos Para te garantir Evidências Falando bem diretamente Mas se for Para você citar Digamos assim Ou relacionar Com o termo Com a teoria Que você está Citando Certo? Então pode sim Então existem Dois momentos Que a gente usa Formalmente As notícias Certo? Então quem quiser Anotar Geralmente a gente Usa notícias Para Associação Ou para Comparação De determinadas Situações E não Para Construção De uma ideia Para Construção De um problema Para Construção De uma Justificativa Para Construção De uma Conclusão Final Não é Interessante Não Então o método Hipotético Dedutivo Ele tem Uma diferença Do dedutivo E do Indutivo Porque ele Considera Hipóteses Certas Que Não necessariamente Tem que ter Premissas Mas que uma Vai anular A outra O que significa Dizer isso? Você vai construir Uma hipótese Que para um primeiro Momento Ela vai ser a hipótese Que a gente chama De hipótese Nula Ou seja A hipótese Que de fato Eu quero testar Mas se essa hipótese Ela não for verdadeira Então você valida Que vai ser falsa Então a hipótese Falsa Ela automaticamente Vai o que? Vai ser validada Por exemplo Eu quero verificar Eu faço a afirmação Para construir a hipótese Nula Minha afirmação Para a hipótese Nula Que é a hipótese 1 Da minha pesquisa É a seguinte O uso de celulares Para crianças Faz elas Aprenderem De uma forma melhor Então eu estou afirmando Que o uso de celulares Para crianças Faz elas Aprenderem de uma forma melhor Então eu vou ter que testar Se essa hipótese Ela é real Qual a hipótese Alternativa? Que o uso de celulares Não faz As crianças Aprenderem melhor Se eu não conseguir provar Que a hipótese Ela foi verdadeira Eu estou provando A segunda Vocês concordam? Então a segunda hipótese Ela pode ser considerada O que? Correta O que implica dizer Que você vai ter resultado Do mesmo jeito Certo? Resultado Não satisfatório Para a primeira hipótese Vai ser satisfatório Para a segunda E não vai anular A pesquisa Certo? Só que não é natural Não é comum A gente ver A hipótese Nula Ela ser Anulada Certo? Então o imposto Não deve ser invalidado Geralmente a gente Valida a primeira E não valida a segunda É comum Nós Vermos aí No nosso dia a dia Eu acabei exatamente Por ter isso aí Então ela usa Critérios A disponibilidade Complete tudo Que é você Verificar o efeito Daquela Daquela tua aplicação Certo? Você tem um cenário antes E você tem um cenário Depois Quando você Testa Tua proposta Acerca De um determinado Problema Né? E esse cenário Ele pode ser invertido Caso essa completude Ela não seja suficiente Então essa completude Quando ela é suficiente Ela vai ser insuficiente Mas você pode garantir Que a validação Da insuficiência dela Também vai ser resultado Certo? Qual equipe deve usar Um método hipotético Dedutivo? Geralmente Eu vejo Método hipotético Dedutivo Em experimentos Quando você Você vai ter dois grupos Um grupo controle E um grupo treinamento Quando você Está no estudo De caso Que uma parte Da equipe Usa E outra parte Da equipe Não usa Ou Quando você Pega um grupo De pessoas Que todo mundo Usa de uma vez Certo? Então Nessas três situações São as situações Mais comuns Que eu verifico Que eu vejo O método hipotético Dedutivo Então Entrando aí Nessa reta final Da aula Certo? Quanto aos procedimentos Existem vários métodos Tanto dedutivos Quanto indutivos Quanto hipotético Dedutivos Mas os mais comuns Que são aqueles Que a gente Orienta os alunos De TCC A eles utilizarem Para definição Dos procedimentos Quais são as técnicas Que vocês vão usar E eles têm os principais Certo? O primeiro deles É o estudo de caso Então o estudo de caso Ele vai ser um método Que você vai ter Um cenário Que você vai ter Pessoas Que você vai ter Aplicabilidade Daquela teoria Certo? Daquela proposta Que você está fazendo Você vai ter Naquele cenário Características Que podem ajudar Ou podem interferir Essa tua aplicabilidade Então O estudo de caso Ele se resume A execução Ou ao teste Da tua proposta Para validar Ou para invalidar Num cenário real Certo? É O teu trabalho Então Quem de vocês aqui Propou algo Que vai levar Para um cenário real E você vai testar Na vera mesmo Certo? Então Isso aí Pode ser considerado Como sendo Um trabalho De De estudo De caso Certo? Alguns dos senhores Têm alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui Quem está perguntando Aqui Tranquilo? Vamos 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 Apenas Para perguntar E os estudos De caso Que Eu Incitei Que iria fazer Durante Aquela Previazinha Do trabalho Só que agora Enfim Já deu para entender O que eu quero dizer Mais ou menos Como assim Se fala Na previazinha Eu ia tentar Aquele trabalho Que a gente entregou Eu ia tentar Fazer um estudo De caso Com alunos Da cadeira De introdução A programação Certo Presencialmente Isto de caso Veja Em praxe Ele é aplicável Quando você já Tem a solução Pronta Entendeu? Ah ok Antes Quando você faz Aplicabilidade Boa pergunta Excelente pergunta Sua Quando a gente faz Qualquer outro tipo De aplicabilidade Sem Se o artefato Ele está pronto Para ser testado A gente considera Como sendo Experimento Ou pré-experimento Ou mini-experimento Tá bem Então vai ser Um experimento E eu vou ter Que adaptar A situação Exatamente Obrigado Exatamente O segundo tipo É o que a gente chama De método De pesquisa de campo Certo? Há uma diferença Bem gritante Entre estudo de caso E pesquisa de campo A pesquisa de campo Ela na verdade Vai levantar Certo? Um recorte Temporário Acerca de um determinado Expressão Do comportamento Daquele fenômeno Que você está tentando tratar Eu vou traduzir O estudo de caso Você aplica E executa O artefato Que você produziu Na prática Então você testa Os efeitos dele Para as tarefas Que você se propôs E a pesquisa de campo Ela verifica Certo? Qual o estado Daquele fenômeno Quais os efeitos Que aquele fenômeno Que você está gerando Seja ele Um teste Seja ele Um desenvolvimento Seja ele Uma análise Certo? Como é que ele está Se comportando Durante aquele espaço De tempo Então O que é que geralmente A gente avalia Em pesquisa de campo? A gente avalia Por exemplo A viabilidade De alguma coisa A gente avalia A verificação De alguma coisa A gente pode validar Alguma coisa Diante Certo? De uma situação Em que quem está No campo No caso Quem está Experiente na área Quem entende Daquilo ali Quem tem um certo Conhecimento Daquilo ali Verifica Que pode ou não Surtir um efeito Então A pesquisa de campo Ela remete mais Uma comparação Uma verificação Do que o que você Vai propor Ele vai de fato Gerar Certo? Para um determinado Estado De comportamento Então Em tese A gente trabalha Com a pesquisa de campo Como um método Indutivo É uma prática comum Certo? Por quê? Porque para você Propor aquilo ali Você considerou Toda uma série De evidências Que te levaram A chegar naquela Proposição De comportamento Então Os instrumentos Mais comuns Da gente trabalhar Com a pesquisa de campo São questionários Sejam eles estruturados Semi-estruturados Ou não estruturados Eu vou gravar Uma videoaula Só sobre questionário Mais pra frente É Um universo Que é um público Que você vai trabalhar Certo? Sei lá Vamos supor aí Que o João Vai aplicar Na disciplina De introdução A programação Então qual O universo Que o João Está tratando? Os alunos Dos cursos De tecnologia Certo? Mas dentro O universo Dos alunos Dos cursos De tecnologia Você tem Uma pequena Mostragem Daquele grupinho Ali De pessoas Que vai Mediante A uma aplicabilidade Estatística Garantir que Esse efeito Ele pode ser Replicável Nesse caso aí A pesquisa de campo Ela vai verificar Naquele cenário Naquele contexto Que você está Tentando rodar Certo? Qual é o sentimento Qual é o comportamento Daquele determinado Fenômeno Que você está Tentando Medir Então Ela é muito Utilizável Ela tem uma Relevância Extremamente importante Porque ela traz Um recorte Certo? Com restrições Para as características Que você está Verificando Então a gente pode Pegar exemplos aí A pesquisa Política De determinado Político Ah, professor Mas a pesquisa Política Ela não representa O cenário Do país Mas ela representa Dado uma certa Gama de restrições Certo? Um extrato Temporário Daquilo ali Que você está Trabalhando Certo? Não sei se alguém aí Tem dúvidas ainda Também Seja de pesquisa Ali Campo Quem tiver Pergunta aí Certo que é Importante Quem não tiver Não pergunta Ninguém tem Então eu vou passar Certo? E o terceiro Método Que também é Muito comum É o que a gente Chama de método Experimental Certo? Seja ele de campo De laboratório Então Qual o objetivo Do método Do experimento Experimento De uma maneira geral É você testar Certos artefatos Comparados A situações Em que esses artefatos Não seriam utilizados De uma maneira geral É basicamente Isso aí E você verificar Os efeitos Que esse artefato Gera Para um determinado Grupo de pessoas Para um determinado Para um determinado Tarefa Para um determinado Cenário Entre outras situações Que vocês estão Utilizando Aí você pode se perguntar Então qual a diferença Do método De experimento de campo Para o de estudo de caso O experimento de campo Você vai ter que ter Todo um planejamento Certo? Com todas as restrições Variáveis Tempo Quem vai participar Quem não vai Em que situação Certo? Para que você teste E outro grupo De pessoas Que você vai Rodar a mesma tarefa Só que sem essas restrições Que você está Executando Então Você põe na prática Verifica os efeitos Mas aqueles efeitos Não necessariamente Certo? Eles implicam dizer Em um resultado final Mediante aquela configuração Daquele cenário Que você está Estabelecendo E o estudo de caso Você não controla Totalmente o ambiente Então O experimento Ele tem que ser controlável Você tem que estar A parte Tem que estar Controlando as situações O estudo de caso Ele é no seu natural Certo? Você roda lá O que De resultado Como efeito Você tem como Verificar Os dados empíricos Enfim A verificação Na maneira geral Que você pode ter Como resultado Certo? E para encerrar a aula Na questão dos métodos Tem um quarto método Que eu acho Extremamente relevante Pouquíssimas pessoas Particularmente Da Unip Eu vi defender Eu vi um aluno Todo esse meu tempo De faculdade Eu tive uma banca De um aluno 19 e 2 Foi 19 e 2? Foi 19 e 2 Que o cara fez Lá em contábil Esse que foi Rezão extremática O que é Rezão extremática? Rezão extremática Que a gente chama De pesquisa bibliométrica Ou seja Eu vou medir O grau De problematização O grau De instrumentos O grau De soluções O grau De conclusões Ou seja Eu vou fazer Uma apanhada Um termômetro geral Do que é que a literatura Ela está apontando Vou pegar um exemplo Bem prático Do resumo extremática Né? Muitos de vocês Vão trabalhar Com o problema Que vocês estão deduzindo Que aquele problema Existe Ah Os alunos Eles não têm Soluções Suficientes E software Para que eles consigam Aprender programação O aluno vai Bota esse problema O aluno vai Criar uma ferramenta E o cara vai Aprender a programar Beleza Aí eu te pergunto Como é que você Prova que esse problema Existe? Você só pode Provar que esse problema Existe Certo? Ou que Aquela ferramenta Daquele formato Ela resolve aquele problema Se a literatura Em uma gama É Densa De artigos De papers De journals E etc e tal Eles Empiricamente A partir do análise Que você fizer Eles chegarem Nessa conclusão Então por exemplo Para eu provar Que o problema De aprendizado De programação Ele é real Eu vou ter que pesquisar Mil Dois mil Três mil Artigos E desses três mil Artigos Um percentual Aceital Sei lá De setenta por cento Concluir que o problema Realmente ele existe Porque os caras Pesquisaram aquilo ali Então esse método Ele é um método De verificar Quão Solúvel É um problema Quão é resolvível Não existe essa palavra De inventar Uma dada solução Quais instrumentos São efetivos Para determinadas situações Certo? Então a partir daí Você coleta isso E você faz todo um tratamento Para você dar um extrato Geralmente estatístico Para perguntas Que você faz Para hipóteses Que vocês levantam Que quem vai responder Não é o campo Não é o experimento E nem é É Campo experimento E nem é Qual foi o terceiro método Que eu falei E o outro método Que eu falei Agora que deu branco Que eles respondem Quem vai responder Vai ser a literatura Então a literatura Ela sim responde perguntas E ela sim valida Pesquisas Desde que elas Estejam construídas Corretamente Quanto a sua Estrutura de método Certo? É uma pesquisa Um método Não é tão difícil De se fazer Só que é trabalhoso Então aí Quem quiser trabalhar Com a resolução sistemática Também recomendo Porque É diferente Certo e é relevante Também Para que vocês possam Pesquisar Ninguém tem nenhuma pergunta Ninguém tem nenhuma dúvida Não acredito Todo mundo aprendeu Não é possível Um negócio desse Nesses Quase 40 minutos De aula Ninguém quer tirar dúvida Ninguém quer perguntar nada Ninguém quer perguntar nada Fazendo tirar dúvidas E o outro segmento Ao final da aula Certo? Falem agora aí E depois perguntem A gente tá aí Com A 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 Os Méticos Que eu falei Certo? Converse com os orientadores De vocês E exijam Exigirem mesmo Não é pedir Não é exigir Que eles atendam vocês Durante esse Período que a gente Tá home office Certo? Dada essa informação Que vocês soltaram Aí das redes sociais Até Pra mim Pra Como profissional Chegar no oficial Os prazos Eles estão mantidos Tá certo? Então Do meu ponto de vista Não consigo visualizar Nada Que eu peço Que vocês cumprem Esse prazo Caso a coordenação Nos remeta Se tomar decisão Nos consulte Aí sim A gente pode Coletar Algumas sugestões De vocês Enfim Levar pra coordenação O que vocês acham Que impediria Vocês de trabalhar Certo? Pelo contrário Eu acho que na verdade Se estarem em casa Ajuda Porque ninguém Tá gastando tempo Deslocamento Certo? Ninguém tá gastando Tempo Sei lá Fazendo atividades Que são paralelas A convivência natural Do processo Do dia a dia Pelo contrário Todo mundo tá recluso Em casa E essa reclusão Em casa Disponibiliza Certo? A capacidade De vocês De condensarem o dia Em fragmentos De tempo Pra que cada fragmento Vocês consigam Ter uma Procuridade Que essa prioridade Ela consiga ser Forte em prática Eu concordo Eu concordo Contigo Eu acho Que a principal Dificuldade Na verdade Hoje Dificuldade Não como impedimento Mas no sentido Como Digamos assim Como jogo de sentido Como estratégia É de fato A família da pessoa Porque você vai Estar com afazeres Domésticos E pessoas Que na verdade Ou não Estariam com você Naquele momento De PCC Mas Eu acho que é só A questão do planejamento E organização de horário Eu não vejo nada Que Que seja tão grave Para que vocês possam Descargar esse empecilho Não Certo? Então eu tô A expulsão de vocês Eu vou estar encerrando A gravação agora Acredito que pelo tempo De gravação A gente vai chegando Aí perto De uns 30 minutos Eu acho que hoje ainda Eu não posto essa live Eu acho que amanhã O servidor do Blackboard Deve estar Terminando de processar E randomizar o vídeo Acredito que amanhã Pela manhã Eu devo estar subindo Essa live para vocês Beleza? Então 15 para as 9 Eu comecei Ah, são 8 e 10 Até eu vou jantar agora Certo? E a partir de 8 e meia A sala já está liberada Para vocês acessarem Eu vejo todos vocês Quem paga a IA Daqui a pouco Beleza galera? Então é isso aí Até breve Tchau 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 Tchau